O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor é 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 louco. O amor é loucura. O amor é loucura. Muito obrigado.